Top 5 fecha diástase Ajudou a fechar a minha, vai ajudar a fechar a tua também Lembrando que você tem que fazer todos os dias Pelo menos uns 30 dias consecutivos Já salva esse vídeo aí pra que eu possa trazer Mais técnicas pra vocês Espera lá, mano, antes do exercício, bora saber como é que tá a profundidade Dessa tua diástase aí, tá? Você vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca Durante três vezes, depois você vai Contrair teu abdômen E agora você vai fazer como se fosse Um abdominal, você vai segurar E vai colocar o teu dedinho Bem no meio da linha do teu abdômen Pra ver como é que tá a abertura, se tá muito Aberta ou não, enfim Primeiro exercício, vai colocar uma bufada entre as tuas pernas Vai pressionar ela e vai levar o teu joelho Lá perto do teu peito, tá? Sempre encostando teu pé lá no chão Contrai teu abdômen e segura o xixi lá embaixo Que é uma forma de que você consiga Melhorar a tua diástase 2. Prancha abdominal, você vai segurar Durante 10 segundos, contraindo teu abdômen E segurando o xixi, a melhor forma de eu te falar Que é dessa forma que fecha a diástase 3. Elevação pélvica, contraindo teu abdômen E segurando o xixi Não esquece de segurar seu xixi aí, mana Não precisa estar com a bexiga cheia Mas faz o negocinho lá embaixo 10 repetições Esse daqui é babado também Você vai fazer essa posição que eu tô fazendo aí Vai levar teu joelho lá na frente Não esquece de fazer o outro lado Porque tu não é capenga É 10 repetições de cada lado Por último, você vai encostar na parede Vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca 3 vezes Depois você vai expirar todo o ar Depois você vai sugar a sua barriga Contrai bastante teu abdômen lá Segura lá no fundinho E não esquece de segurar o xixi lá embaixo Que é importante É o perinho que chama Tem que estar segurando lá Pra o negócio não desandar É isso, mana Já salva aí Pra eu trazer outras técnicas pra ti também Que tem outros movimentos também Mas trouxe esse aí pra não ficar muito longo o vídeo Beijo